A paixão pelo futebol começou quando ele tinha apenas 8 anos de idade. Depois que ganhou a primeira camisa de presente do avô, acabou tomando gosto pela coisa. Hoje, falta espaço no armário. São cerca de 180 camisas de times de toda a parte do Brasil e do exterior. Apaixonado pelo Vila Nova, o Ili tem 55 camisas do time colorado. Ele apresenta três que, de certa forma, deixaram algo marcado em sua vida como torcedor. Eu diria três momentos bem distintos do Vila Nova. Primeiro, esse aqui foi o último título nosso em 2005, foi usado na época. Essa aqui, que sem dúvida para mim é a principal de todas. 99, representa o Vila Nova 5x3 no Goiás. Depois de estar perdendo por 3x0, virou no segundo tempo para 5x3. E a pior camiseta de todas, que vocês fizeram me colocar ela pela segunda vez que eu estou usando. Eu só utilizei uma vez, em fevereiro de 2009, quando ela perdeu por 6x1, para o nosso maior rival. E agora é a segunda vez que eu estou colocando ela, em cinco anos já, em mais de cinco anos. E mesmo com o Vila Nova não dando alegrias ao torcedor, não conquistando títulos, o Ili deve ter gastado mais ou menos 6 mil reais só com as camisas coloradas. Ainda bem que até que o Vila é ruim, porque se fosse um time de bom para cima, eu não ia ter dinheiro para nada com o Vila Nova. Porque mesmo o time fazendo campanha ruim atrás da outra, eu vou atrás do clube sempre que eu posso. E certamente eu até falo, se o Vila Nova um dia for para a primeira divisão, certeza que eu vou ver os 19 jogos aqui em casa e 19 lá fora, ou seja, dinheiro não sobra. O Ili trabalha há mais de 10 anos na Argentina. Torce para o Boca Juniors e também para a grande rival da seleção brasileira. E me desculpem, torcedores argentinos, chilenos, você que é fanático pela Holanda, pelo Uruguai, porque eu torço mesmo é pela seleção canarinho. Mas se na final da Copa do Mundo der Brasil e Argentina, para quem o Vila vai torcer? Sério, nesse sentido eu vou te acompanhar, até porque apesar de ser muito fanático pela Argentina e ter um grande amor pelo país, nessa hora eu sou Brasil. Tchau. Tchau. Tchau.